Pessoal, você já brincou do desafio da historinha? Olha, eu nunca, o que que é isso? Então gente, esse é um desafio super incrível Porque a gente vai contar uma historinha com objetos aleatórios Você quer ver? Então acompanha nesse canal que tá super demais esse vídeo Vamos lá! Vamos lá! Oi, eu sou o Guto E eu sou a Ju Gente, tá começando um super vídeo E já não se esquece de deixar o teu like, não é mesmo amor? É isso aí, em 5, 4, 3, 2, 1 Super like! E já diga nos comentários Pra quem que você tá torcendo que vai ganhar esse desafio? O Gu, se você comenta em mim Hashtag Gu, por favor, coraçãozinho pra você Ou se você tá torcendo por mim Comenta hashtag Ju aqui embaixo E muitos corações, corações, corações pra você Ó, copiou eu, copiou eu Não, mas sabe o que é a diferença? É que quem comentar a hashtag Ju Eu vou responder Mentira, eu respondo a todo mundo Ah, Ju, eu respondo Eu vou responder a todo mundo que vai comentar a hashtag Gu Não, comenta em Gu, por favor Comenta em Gu, por favor Tá, mas enfim A Ju já comprou vocês Agora a gente vai pro desafio E vai começar com a Ju Ou comigo Dois, é, par ou ímpar Par ou ímpar É, eu sou par Pedra, papel e tesoura Pedra, tá Pedra, papel e tesoura Ah, você Eu ganhei Você começa Então vai Vamos lá Então, vamos começar com o nosso vídeo E gente, pra começar com os objetos arredatórios Eu vou pegar o primeiro objeto E o Gu vai ter que começar a contar uma história com esse objeto Tá, vamos lá Vamos lá Ao nosso primeiro objeto Ai meu Deus, eu tô com medo Eu não sei o que vai vir Eu vou dar um cenário pra ele Ai meu Deus Tudo isso, toda essa história Começou em uma lanchonete na praia Lanchonete na praia Isso aí Ai meu Deus do céu E o primeiro objeto É isso aqui Ah gente, tá um calor aqui Olha aqui É o Batman Tá um calor aqui Nossa senhora Olha que eu encontrei meu amigo aqui Ai o Batman Meu Deus do céu Ah, o Batman vim falar um negócio pra mim Ele veio passar uma mensagem super importante pra mim Pra passar protetor solar Ele é um bom guerreiro Bruce Wayne, meu querido Nossa senhora Ah, gente E como tá muito calor aqui Eu tô retocando a minha maquiagem Porque gente do céu Pensa o calor que tá aqui nessa praia Nesse quiosque Batman, fica aqui que eu vou pedir um pedido Por favor, moço Vê o do melhor pro Batman, tá? Hum O Batman falou que gosta demais De um bolinho de tomate Batman Você gosta de um bolinho de tomate? É isso? Não, não, gente Ele falou ao contrário Ele quer fazer um bolinho de tomate Hã? Um bolinho de tomate? Não sei Mas sei que eu tô aqui me maquiando aqui Com meu bolinho de tomate Batman Ih, então o Batman tá meio puto Gente, o Batman tá meio triste Ele falou que tá na hora dele salvar o mundo, amor Batman Batman Tchau, Batman Ah, eu tô passando esse pincel aqui na minha cara Pra conseguir retocar a minha maquiagenzinha Que tá um pouco estourada Que eu tô gravando esse vídeo Não é um vídeo porque eu tô na praia Ah, gente Eu tô tão bonito Mas agora eu tô pensando um pouco melhor Eu tô marcando um encontro aqui com uma menina super especial Então eu preciso estar muito cheirosa Hum, estou com cheiros de... Cheiro de Malbec Black Hum, não posso fazer isso Mas falando nisso Eu vou ter que ir embora Não posso ficar muito aqui Eu vou ter que pegar minha motinha ali fora E eu vou dar uma voltinha Pera aí Ui Eu vou levar o Batman de volta pra Batcaverna E o Batman, como ele é meio doido Ele não vai com o capacete, né? Então eu vou embora Vou pegar aqui todos O Batman vai segurar aqui o meu pincelzinho Vou fazer uma macarronada junto com o Batman Bem cheiroso Foi embora Gente Consegui vencer o desafio Eu não falhei nenhuma vez Somente que você falou que precisaria usar o negócio Mas não estava combinado entre a gente, né amor? Foi comovente? É, não fez muito sentido Mas vamos ver Eu tô cheiroso pelo menos Eu não tô cheiroso É verdade Vocês gostaram da minha história junto com o Batman? Gente Se você gostou dessa história muito doida do Gu Comenta a hashtag Gu ali Aí tá bom gente Porque a minha história foi muito boa Não é bom ver se a gente ganha essa aqui, né? Por favor É isso aí Mas agora chegou a minha vez Será que eu vou conseguir fazer uma história legal Com os objetos que eu não faço ideia O que é? Ai meu Deus Enfim Gente Agora vai começar o desafio da Ju Gente Agora é a vez da Ju E eu vou lançar o cenário pra ela Ela está Está Onde que eu tô? Conta pra nós Conta pra gente Você está assaltando um banco Assaltando um banco Meu Deus Você tá assaltando um banco Não, Ju Gente Hugo, quer me ferrar? Lanchonete na praia Era muito mais fácil Vamos lá Vai Traz o primeiro item Gente Gente O primeiro item aqui pra Ju A querida bananinha Tudo bem Gente Eu preciso contar uma história pra vocês De uma pessoa que estava assaltando um banco E era um dia muito chuvoso E essa pessoa, na verdade Antes de querer assaltar um banco Ela estava com muita fome E a única coisa que tinha aberta Era uma banquinha de banana Ele não tinha dinheiro Então ele teve que assaltar um banco E chegou uma Que isso? Chegou? E aí, pessoal Nisso que essa pessoa Queria assaltar Assaltar o banco Pra comprar as suas Bananinhas Ela percebeu Que as bananinhas Eram muito pequenas Por quê? Ele Usou uma fita métrica Pra medir as suas bananas E viu que não ia compensar Assaltar um banco Pra comprar Bananinhas Tão pequenininhas Mas aí O que que ele pensou? Eu vou pegar O meu tênis Que eu já tenho E vou roubar O banco Mesmo sem precisar Dessas bananinhas Aí Ele pegou O tênis Uma coxarra Uma concha De feijão Porque ele ia assaltar O banco Com ela Ele ia bater Em tudo Em todo mundo Com essa coxa De feijão E aí Chegou? Mas aí Foi uma coisa Inesperada Aconteceu Ele Se cagou Nas calças De medo E precisou Usar um papel higiênico Muito boa Nessa É uma mensagem Saiu uma lágrima Uma lágrima De jacaré É isso aí Gente Foi muito difícil Fazer essa história Diga qual foi a melhor história Pra você que não entendeu A história da Ju Foi em terceira pessoa A minha história Foi em primeira pessoa É verdade Eu contei uma história De outra pessoa Eu contei uma história Comigo mesmo E o Batman Você e o Batman Eu e o Batman E a Ju Contando a história De quem que era essa pessoa Ah essa pessoa É uma pessoa É o nosso inscrito É o nosso inscrito É o nosso inscrito Você Pô Ele contou Você respondeu o comentário É isso aí É isso aí Mas pessoal Se você gostou mais Da minha história Por favor Comenta Hashtag Ju E se você gostou Da minha história E você se comoveu Com a história De amor minha Com o Batman E a macarronada Que a gente fez Lá na Bate Caverna Por favor Comenta Hashtag Gu É isso aí pessoal A gente espera muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De dar like Que mais Dá like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não perde tempo Tem vídeo segunda Quarta e sexta E você fica aí Não vendo nossos vídeos É verdade Então faz tudo isso aí Gente Então é isso né É isso gente Beijo